Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com Dona Maria, Donata, da Conceição. Dona Maria, o que é que a senhora acha do calçamento sendo feito aqui na cidade de Surubim, aqui nesse bairro aqui? Eu quero te fazer mesmo. Faz dois tudo, né? Vai trazer algum benefício pra senhora esse calçamento? Vai, vai, bom demais, bom demais. Bom, meira aqui, tô lá na lama quando ele passa, os caras não passam aqui na lama mesmo, mas ele passa criança. Muito bom, rapaz, os calçamentos aqui é uma besta, não é que você brincar, ela é uma merda, tá lá aqui, os caras ficam enganchados, essa lama fica na racha. Melhorou agora porque a marca passou um pouquinho, mas foi, mãe? Foi. Mas é pior, viu, isso faz uma mentira, tem ali na Rambava, ali, uma trevista aqui por aqui pra gente ir, porque tá chuva, né? O prefeito Túlio tinha prometido no começo dele que ia fazer o calçamento aqui, certo? E veio agora, tá, atender o pedido de vocês. Então, o pedido de todos aqui que tem falado é sobre esse calçamento. Só fala sobre o calçamento aqui, é a prioridade aqui. Então, vai trazer benefício pra você, Túlio tá aqui, agora o prefeito, e vai ajudar vocês aqui na comunidade calçando essa rua, né? Vai trazer verba pra poder calçar essa rua. Vai ficar muito bom aqui pra vocês, né? Vai ser sua benção, né? Milagre de vida hoje. Tá bom. O blog Visão Surubim agradece a vocês, viu? Tudo de bom pra vocês. Tchau.